Ai, 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 que rico! Hoje estreia Sicário, o Dia do Soldado, com a direção do Stefano Solima e o roteiro do mesmo Taylor Sheridan, do primeiro Sicário. Sit-up sem 10 segundos. Em Sicário, o Dia do Soldado, Matt Graver e Alejandro vêm na América para enfrentar o cartel mais perigoso do mundo. Com um plus, dessa vez, Homem de Bomba. Indo direto ao ponto, é um filme bom. Não é um filmaço, tá até bem longe disso, na verdade. E principalmente se comparar com o primeiro, aí fica mais distante ainda. Mas é um filme bem bacana, vale o ingresso, vale a ida ao cinema. Eu diria que é um mexido com aqueles restos da geladeira que estão lá já há uma semana, assim. Uma coisa gostosa, mas sem muita invencionista, assim. Até porque é um pouco de resto do primeiro filme, né? É, verdade. Benício Del Toro continua tentando manter a sua persona misteriosíssima no papel de Alejandro e, curiosamente, é o único personagem que não tem um sobrenome na trama, né? Ele simplesmente se chama Alejandro, só isso. Eu consegui perceber exatamente o momento em que humanizaram o personagem dele, né? Que causou uma empatia com a gente que estava assistindo. Tem um ponto exato. Você perceber bem o ponto em que estão tentando humanizar um personagem mauzão, acho isso complicado. Enquanto isso, o Thanos encarna um Matt Graver. É isso mesmo. O Cable é mais um bad boy nesse filme com motivações pessoais. Como que ele consegue, né? Três personagens muito fortes e protagonistas e ao mesmo tempo, quase. E você consegue ver nuances, né? Não é, tipo, você não fica assim, nossa, é o mesmo cara. Se você não souber... Não é tipo o Johnny Depp interpretando a mesma personagem o tempo inteiro, né? Se você não souber a cara dele, assim, você não... Isso é nem coisa, né? Ou o nome não vai fazer associação, não. Baita do ator mesmo. Brincadeiras à parte, a gente volta ao México, dessa vez com essa pegada mais terrorista. Então, tem um novo problema da fronteira, que é atravessar terroristas para o lado americano. E aí a gente tem uma discussão sobre o que é o terrorismo. O que é muito bacana, essa proposição. Porque depois fica um pouco complicado. O começo do filme transporta a gente para vários países ao redor do mundo. E é até um pouco meio confuso, porque eu não sei o quão importa aquilo de fato. Tipo, você está na Somália, ou você está na New Jersey, ou você está não sei onde lá. Então, assim, um... Tanto faz. O que faz lá do filme vai se perdendo, né? Por isso. Isso que foi proposto no começo. No final tem uma justificativazinha ali, mas se perde o começo, né? É. Se perde em ter essa questão do terrorismo, porque eles abandonam essa narrativa. A própria narrativa do filme propõe uma discussão sobre o terrorismo, porque o governo americano tem um insight lá de encaixar os cartéis com terroristas. Então, eles teriam um pouco mais de carta branca para fazer o que quisessem no combate aos cartéis. Assim como eles combatem o terrorismo. Só que isso depois é abandonado pelo próprio filme. E aí a gente fica assim, ué? O que que aconteceu? Ué? Eu acho que o que falta nesse é um personagem como o da Emily Blunt. Você lembra o nome dela no filme? Não. Claire. É... Que é um personagem dentro da própria Força Armada dos Estados Unidos questionando o que eles estão fazendo, né? Que essa é a cara do primeiro sicário. É um filme muito mais violento, inclusive, do que o primeiro. Apesar do primeiro também ter todo, né? Tem um tiro pra caramba, tem um sangue, mas não é disso que a gente tá falando. Ele é mais violento. As proposições são mais violentas, né? As pessoas estão mais dispostas. Graficamente mais violentas também, né? É. A própria ideia do que vai acontecer nesse cara 2 é mais violenta. Eu tive a impressão de que algumas cenas foram estendidas além do necessário. Pelo menos em umas 3 cenas eu tive essa impressão de por que que estão mostrando isso. Não tá acontecendo nada, não tem nenhum objetivo. E aí isso deu a impressão de que o filme era mais longo do que deveria. Uma coisa interessante que tem tanto no primeiro quanto no segundo filme é não... Na verdade é não tem, né? Os americanos salvando o mundo, meu Deus. Porque eu acho que já passou também da época de ficar... Encarar uma realidade de que eles causam mais problemas do que resolvem. E no momento que os Estados Unidos estão vivendo, né? De construir mais muros ainda com a era Trump, Eu acho que esse é um filme que vem muito a calhar, assim. Quando eu tava assistindo eu tava pensando nisso, assim. Como é louco, como a humanidade é maluca, De construir muros, não deixar a pessoa ultrapassar pro seu país. E também do outro lado, né? Das pessoas irem em busca de uma vida melhor apenas ultrapassando uma fronteira. Nossa, é muito complexo. E muito doido pensar nisso. Enfim, corre lá no cinema pra ver. O filme, além de tudo, é muito bonito. A fotografia não é do Roger Dickens, mas tá muito bem filmado. Tá bacana de ver também os planos e tudo mais. Então, vale a pena, vale o ingresso. Corre lá, assiste e volta aí pra comentar o que você achou. Se você gostou dos nossos comentários, se inscreve aqui no canal, dá um joinha no vídeo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Ah, não falei das redes sociais. Siga a gente nas redes sociais. A gente tem Twitter, Facebook, Instagram. Procura a gente lá. Tchau. Tchau.